Laudo aponta irregularidades em outros cinco brinquedos do Parque Mutirama. O local está fechado desde julho do ano passado, quando um trágico acidente feriu 11 pessoas. O Laudo apontou que outros cinco brinquedos do parque estão sem condições de uso. A barca pirata, mini splash, volta ao mundo, a torre e o cine 4D. Técnicos constataram inúmeras irregularidades. As mais graves, infiltrações, fios desencapados e muitas gambiarras. Em um dos aparelhos, canudos de isopor funcionavam como freio, tamanho improviso. A constatação é que acidentes como o do Twister, que deixou 11 pessoas feridas em julho do ano passado, poderiam ter ocorrido em qualquer um desses brinquedos. A investigação da Polícia Civil sobre o acidente no Parque Mutirama já foi concluída e o inquérito foi remetido ao Poder Judiciário. Três pessoas foram indiciadas, entre elas o presidente da Agência de Turismo e Lazer. Agora, o laudo confeccionado pela Polícia Técnico-Científica será anexado neste processo. Com base nas informações contidas nele, o Judiciário vai decidir se o parque deve ser reaberto ou não. Tem que se contratar uma empresa séria para fazer uma manutenção geral no parque e depois passar por uma inspeção do CREA. Só assim pode haver uma liberação do Poder Judiciário para que o parque volte a funcionar. Na realidade, o que a gente vê ali é que está faltando vontade política só de colocar o parque para funcionar novamente.